E aí seus mobiles, trazendo mais um vídeo, mano, e antes de começar, me segue no Instagram lá, tropa, e também se inscreve no meu canal secundário lá, mano, e tropa, deixa o seu like aí, se inscreve no canal e ativa as notificações aí, para não perder mais capa como esse, tô zoando, tropa, segue aí, se inscreve aí, beleza, mano, então tropa, eu já tô trazendo o meu HUD aí, meu HUD não, a minha sensibilidade que eu jogo aí, beleza, meu HUD, já tem vídeo mostrando aí meu HUD de 3D, beleza, não o HUD, o melhor HUD aí, a sensibilidade da cruz aí, né, meu HUD, porque nós é bravo, nós manda bandeirão, nós farro pra todo mundo, nós é farro pra dor, meu HUD, então tropa, como é que vocês estão aí, comentem aí embaixo aí, com o outro coração, em todos os comentários aí, eu errei o HUD aí, porque eu sou mobile, tá ligado, meu HUD, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tropa, comenta aí o tipo de vídeo que vocês querem ver aí no canal aí, mano, se der vídeo, se começar a dar bons vídeos, vídeo de HUD, mostrando a sensibilidade, vou continuar só com esse conteúdo aí, beleza, tropa, então é isso aí, já deixa o seu like aí, por causa desse, que bilhões de capa aí, no site, bora lá, tropa, mano, eu vou trazer o meu highlight de Oral Mestre, beleza, pra vocês aí, mano, e, é isso aí, mano, tem nada a dizer aí, É só isso, bora lá, que eu vou mostrar minha DPI pra vocês, e tudo que eu uso, ativado, tamo junto, é nóis, meu HUD, hehehehe Aqui, tropa, eu já tô aqui no jogo aqui, mano, eu vou, ali em configuração, ali, calma aí, que eu errei, bora ali em configuração, sensibilidade, tropa, deixa, é tudo sem, beleza, mano, vou tirar o print aqui, pra fazer a tua maneira aqui, tropa, aí, control, isso é tudo aí, mano, Isso aí não influencia em nada, não, é só sensibilidade, que é o caso do vídeo aqui, beleza, então bora pra opção de desenvolvedor, descendo, desce aqui embaixo, desce, 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 até achar a escalação de mínima, é de janelas aí, deixa tudo desativado, menor largura, deixa 960, beleza, tropa, e é isso aí, mano, se a chuva estiver incomodando, deixa de baixo, descendo mais pra baixo aí, tem 4XMCA e HW, deixa tudo ativado, beleza, que nem você está vendo aí no vídeo, E velocidade de curso, tropa, vocês vai, e é só isso aí mesmo, deixa tudo ativado no máximo, tamo junto, é nóis, tropa, ios, falou, beijo